Este é o último programa eleitoral. Quero agradecer a todas as pessoas, por todas as regiões onde andei, levando o meu projeto de renovação da política paranaense. Eu sou a nova opção para as pessoas que não querem votar nos atuais governantes. Eu sou advogado, pego o problema das pessoas através de procuração e resolvo. Eu quero pegar a grande procuração do paranaense no dia 5 de outubro e deixar a vida das pessoas mais fácil no meu estado. Quero pedir o seu voto, seu carinho, sua atenção, para juntos fazermos um novo Paraná. Muito obrigado!